Gosto Gosto de solar na garfieira Gosto se me sinto desejada Mas eu levo a madrugada pra mim Porque gosto mais é do chamego E dos beijos do meu nego no fim O nego, o nego, o nego Ele é o grande amigo que o destino conserteu Só tem sentido o nego e eu O nego, o nego, o nego Ele é o grande amigo que o destino conserteu Só tem sentido o nego Ele não é dado pra ciúme Mas encabulado assume Que prefere até que eu não vá Digo que meu jogo se resume A um rastro de perfume Que eu deixo nos ares de lá Gosto que me vejam por inteira Gosto de solar na garfieira Gosto se me sinto desejada Mas eu levo a madrugada pra mim Porque gosto mais é do chamego E dos beijos do meu nego no fim O nego, o nego, o nego e eu Ele é o grande amigo que o destino conserteu Só tem sentido o nego, o nego, o nego e eu Ele é o grande amigo que o destino conserteu Só tem sentido o nego Só tem sentido o nego e eu Música Ah, ah, ah